A CIDADE NO BRASIL 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 Vós nos livrastes do decreto Duma total condenação Do mundo mau Livrai o povo Fruto da vossa redenção A Cristo ao Pai E ao Santo Espírito Trindade Santa Eterno bem Nosso louvor E ação de graças Hoje nos séculos Amém Chegou O tempo de penitência De conversão E de salvação Feliz o homem Sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus Vai progredindo Feliz o homem Feliz o homem Que observa seus preceitos E de todo o coração Procura a Deus Que não pratica A maldade em sua vida Mas vai andando Nos caminhos do Senhor Os vossos mandamentos Vós nos destes Para serem fielmente observados Oxalá seja bem firme A minha vida Em cumprir vossa vontade E vossa lei Então não ficarei envergonhado Ao repassar todos os vossos mandamentos Quero louvar-vos Quero louvar-vos com sincero coração Pois aprendi as vossas justas decisões Quero guardar vossa vontade E vossa lei Senhor não me deixeis desamparado Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém 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 Nossa face, até quando estará triste a minha alma, e o coração angustiado cada dia, até quando o inimigo se erguerá. Olhai, Senhor, meu Deus, e respondei-me, não deixeis que se me apague a luz dos olhos, e se fechem pela morte adormecidos. Que o inimigo não me diga eu triunfe, nem exulte o opressor por minha queda, uma vez que confiei no vosso amor. Meu coração, por vosso auxílio, rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho, Já não há quem faça o bem. O Senhor, Ele se inclina lá dos céus, sobre os filhos de Adão. Para ver se resta um homem de bom senso, que ainda busque a Deus. Mas todos eles igualmente se perderão, corrompendo-se uns aos outros. Não existe mais nenhum que faça o bem, não existe um sequer. Será que não percebem os malvados, quanto exploram o meu povo? Eles devoram o meu povo como pão, e não invocam o Senhor. Mas um dia vão tremer de tanto medo, porque Deus está com justo. Podeis rir da esperança dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Que venha, venha logo de Sião, a salvação de Israel. Quando o Senhor reconduzir o cativeiro, os deportados de seu povo. Que júbilo e que festa em Jacó. Que alegria em Israel. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Chegou o tempo de penitência, de conversão e de salvação. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós ela é poder de Deus. Com efeito está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e frustarei a perspicácia dos inteligentes. Cria em mim um coração que seja puro. Concedem-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. E aí